3, 2, 1 Rádio 23 Programa 3 o'clock Aê, bon dia pessoal E aí, beleza, beleza Beleza, e aí, Cristiano, como é a sua família? E aí, Chime, beleza? Beleza É, mais ou menos, como a gente vem dando programa Acordar todo dia, de segunda a segunda Mas drogas É, mas drogas, nem vou comentar porque não quero que vocês façam mal, né? É, e hoje a gente vai ter quem aqui? Mesmo diretor Padre Quevedo É, esse quevedo aí, é Que que você acha, Chime? É, quevedo, né? Pelo amor É, eu acho que A nossa produção é muito milionária, né? Pra trazer cá do Paraguai, né, pessoal? Sim É, se todo mundo falou, então é verdade, né? É, a gente já pode chamar ele? Vamos chamar ele? Vamos Nossa, é uma participação muito grande aqui É, mas é um lixo de programa É, a gente ganha pouco pra fazer tudo Muito, né? É, pode entrar pra DQD, ó Até que sim, Padre Quevedo, acho que a gente tem tempo O que você acha que vai? O que você acha que é válvido, não merece as minhas escadas? Eu sou um padre guerreiro E o que você quer que eu venho fazer aqui? É, eu quero fazer uma pergunta, o demônio existe? É, o demônio não existe Bem, o que existe é uma estrutura visão de outro mundo Ele tem o óleo Óleo, o demônio não existe Ok, agora chama, vai traduzir o que ele falou pra gente? Bem, ele chamou, na verdade, a gente Porque vai ter uma feijoada lá na casa da sogra dele E ele quer que a gente participe Vai, faz a próxima pergunta pra ele, vai É, você acredita em espíritos malignos, não o demônio Que o demônio é um espírito solitário Eu sei Eu estudei espiritismo Mas os espíritos não são selvagens Os espíritos não são selvagens Os espíritos na verdade não existem E que existem, os espíritos não existem Não existem, mas não existem Entendeu? É, eu entendi muito bem É, tá bom, muito obrigado Pra declinhar e pela sua participação O demônio já me avisou pra me avisar Quebra meu dedo, seu amor cavalo Não, não quebra meu dedo Porém, porém Só queria enrolar um pouco o seu tempo aqui Pelo menos agora eu sei que o demônio existe E muito obrigado, pode ir embora A gente vai deixar pra você, tchau Cobase, o shopping do seu animal Piazza, Osasco, Morumbi e Brooklyn Cobase Esse foi mais um de nossos patrocinadores Fiquem agora com a nossa música especial Grab a brush e pôt-a-lhe make-up I'm discurso, phai-de-way to shake-up Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another table You wanted to Grab a brush e pôt-a-lhe make-up You wanted to I'm discurso, phai-de-way to shake-up You wanted to Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to I don't think you trust in my self-righteous suicide I cry when angels deserve to die Father, Father Father into your hands I commend my spirit Father into your hands Why have you forsaken me? In your eyes you've forsaken me I'll trust in my self-righteous suicide I cry when angels deserve to die 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 We're going to start our quiz total And today's guest is Tumi Todos vocês acham que ele é americano ou as todos os ganatos Eles são da Paraíba Então vamos virar para ele agora Alô? Alô, é o Tumi? Sim, quem é? Bem, aqui é a nossa promoção O quiz total Você vai ganhar uma camiseta da rádio MP3 Nossa, é questionante Bem, você está disposta para ir para o nosso quiz, Tumi? Claro Então vamos para a primeira pergunta do quiz É o nome do ator, protagonista da Máscara do Zorro Eu acho que foi Pedro Manzeda Bem, eu acho que você errou Mas como o nosso programa é muito bom A gente vai te dar uma outra chance, Tumi Segunda pergunta do quiz total Todos nós sabemos que existe o universo Mas eu quero agora que você defina para mim O que é Via Láctea Onde ela consiste essa existência? Eu acho que é uma galáxia Que pena, Tumi, você errou Não, 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 eu acho que a primeira pergunta Eu acho que eu pinei por bandeira, a certeza, não é? Ih, agora não adianta mais Além da pronúncia estar errada Você errou as duas perguntas Sinto muito, Tumi Mas eu tenho uma láxia Tchau, Tumi Do Rio Grande do Sul Vamos ver a parede Alô? Eu gostaria de falar com o Abidaito, por favor Espera um pouquinho Abidaito Abidaito Alô? Abidaito? É, você gostaria de participar? Claro, vamos a nossa primeira pergunta Valendo a camiseta Qual é o nome do ator Que protagonizou o filme A Máscara do Zorro? É o Antônio Bandeiras Certo Agora, pra você ganhar a nossa bicicleta Vai ter que responder mais uma pergunta Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão Bonaparte? Tempo É, é da última vez que eu vi ele Ele ainda era branco Você tem certeza? Sim Alô? Alô? Salve o escote vai saindo aí amanhã Muito obrigado por ter participado Tchau Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar Nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Quando não houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar Nem mesmo dor Ainda de haver desejo Em cada um de nós Aonde Deus colocou Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Eu busco muito triste Porque vai ser o nosso programa de hoje Nós estamos ali embora Eu sei Vocês adoram o nosso programa Até amanhã Eu quero agradecer também O nosso estúdio Eu quero agradecer a professora Sônia E eu sou a Guilherme Bem Eu gostaria de agradecer A todos os participantes Que possibilitaram O meu trabalho emocionante Meu nome é Aparecido Márcio Fábio Victor Vinícius Fica aqui meu!